O nosso grupo é a periferia. Não se sabe aí que a gente passa mal veneno, não é um bom bocado, não. Enquanto os nossos governantes aí estão emprangendo em cima da gente aí, subindo, estão sempre alegres aí, em traço, mas mesmo para as nossas dificuldades aí, a gente sempre tem mais chances de tomar saída para a gente, para dar uma oportunidade, não para passar vidas aí, não. A finalização aqui, não. Ah, então sai desse. Vamos lá. Avisar também o pessoal aí, que não conhece o trabalho da Mariacurce lá, fazer uma visitada lá, que não gostaria de primeira também. O cara não quer falar o endereço aí, mas eu já falo, eu vou falar. Ei, eu vou começar a falar lá, hein. Mais ou menos aí, a melodia, não sei se ouviu. Feliz é aquele que sonha no mundo melhor. Não se deixa levar Relações da vida E todos os braços esperando Ajudar você Dive sempre no pé Com a bênção de seu protetor Ação dia a dia Dive sempre a lutar Com a bênção de seu protetor Ação dia a dia Mas se ele Feliz é aquele que sonha No mundo melhor Viver sempre triste A gosto de alegria Não se deixa levar Relações da vida E todos os braços esperando Continua no céu Viver sempre a lutar Com a bênção de seu protetor Ação dia a dia Viver sempre a lutar Com a bênção de seu protetor Ação dia a dia Com a bênção de seu protetor Enquanto o povo enriquece A nossa família O povo é mais esquecido Na periferia Mas mesmo com essa indiferença Nesse descaso social Com a bênção de seu protetor O povo unido Transforma as bênção de seu protetor Com a bênção de seu protetor O povo unido Com a bênção de seu protetor O povo unido Com a bênção de seu protetor Não se deixa levar As dores da vida Não se deixa levar Não se deixa levar Não se deixa levar A bênção de seu protetor Me senti a ti Inclusive sempre a lutar A bênção de seu protetor Me senti a ti Nem quase a manhã Não se deixa levar O Brasil esquecido A periferia Mas mesmo com essa diferença Do ensino estado social O povo livre Do seu sonho as vidas se voltar Mas mesmo com essa diferença Do ensino estado social O povo livre O povo livre O Brasil esquecido O Brasil esquecido